A palavra de vida eterna da carta de São Paulo aos Filipenses capítulo 2 versículo 6 a 11 Jesus Cristo existindo em condição divina não fez do ser igual a Deus uma usurpação mas ele esvaziou-se a si mesmo assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens encontrado em aspecto humano humilhou-se a si mesmo fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome assim ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu na terra e abaixo da terra e toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai caríssimo irmão caríssima irmã estamos dentro das celebrações pascais na quinta feira celebramos a páscoa da ceia recordando a instituição da eucaristia o mandamento novo o lava pés nós celebramos ontem a páscoa da cruz enxergando todos os acontecimentos a partir do lado aberto de Jesus crucificado e abandonado enxergando tudo com o olhar do amor infinito que se entregou por nós de amanhã ou amanhã celebraremos a páscoa de Jesus de hoje para amanhã vigília pascal em todas as igrejas nós nos reuniremos para ouvir a palavra de Deus renovar os nossos compromissos batismais e assumir a disposição de uma vida nova e o dia de hoje esse dia de sábado é dedicado a meditação ao silêncio a oração quisemos trazer essa palavra da carta de São Paulo aos filipenses que descreve de uma forma magnífica o que aconteceu com Jesus o que aconteceu com Jesus obediente até a morte e morte de cruz o mundo está em silêncio o corpo do Senhor repousa no sepulcro amou-nos até o fim até oferecer pela nossa salvação pela nossa vida e a nossa liberdade até o seu último suspiro meditemos sobre o sentido da vida que vale na medida em que ela é gasta para fazer o bem para servir aos outros abramos o nosso coração para que a esperança não se apague recordemos que com a morte de Jesus ele visita todas as realidades da história da salvação porque o seu sangue derramado é para a salvação de todos os homens e mulheres de todos os tempos celebremos o dia de hoje no silêncio mantenhamos na expectativa do aleluia pascal de hoje para amanhã palavra de vida eterna o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto